e boa boa rapaziada começando o vídeo novo no canal certo naquele jeito rapaziada vídeo de hoje mano vou tá falando aí sobre as três motos aí da onda certo a cg que é start afonha titã certo a minha opinião sobre o que eu acho qual é a melhor das três quais as diferenças certo vocês estão me pedindo bastante mano eu já vou começar falando a start tinha já né se eu parar aqui para mostrar pra vocês como que ela é né tem gente que não tá ligado ainda ó a motinho rapaziada ela é simples tá ligado a start ela tem o objetivo de ser a moto mais barata da categoria certo então ela não vem com as rodas de liga leve né que as pé de galinha que aquelas preta bonitona ela vem com essas raiadas aqui certo que fica mais barata no orçamento ela também não tem um regulador aqui de marcha regulador de marcha ela regulador de de lenta certo que é tipo automático a lenta dela tipo na verdade a fã ela é automático né calma aí calma aí calma aí vai gerar um cortezinho aqui a start também ela não vem com regulador de marcha lenta mano ou seja quem faz a regulagem da marcha lenta é a gente entendeu só que você fazendo uma vez só mano já era já já fica pelo já tá ligado não precisa ficar fazendo sempre todo digo é nas carburadas regulou uma vez ali para ela não ficar morrendo de manhã deu tudo certo já era mano ela tipo ela fica morrendo às vezes tá ligado você liga pá se ela tiver muito frio ela morre aí você tem que ficar dando uma aceleradinha assim tá ligado porque ela não tem essa pecinha ali já na fã e na titã tem entendeu outra coisa também que tem de diferente aqui na start é o tanque mano o tanque dela é menor se torna mais compacto certo e ela não tem as abas laterais né mano que tem na fã e na titã certo isso daqui é as diferenças que tem nela mano beleza agora bora falar aí da da titã para começar mesmo tipo a start ela é a única que tem diferença das três motos certo ela é a única que tem essas diferenças que eu falei aí que se torna inferior às outras certo mais de motor de sei lá de consumo enfim essas coisas tudo é igual tá ligado de velocidade final tudo é igual mano as três bate 142 143 certo a diferença aí é que a start ela vai chegar um pouquinho mais rápido nessa velocidade porque ela é mais magrinha pá ela não tem asas então ela corta mais o vento entendeu do que a fã e da titã mas a fã e a titã também não fica para trás porque é o mesmo motor né mano as duas são 160 as três são 160 na verdade a diferença das raiadas para as pés de galinha as pés de galinha aquelas ali ó é as de liga leve as de liga leve fica mais bonita esteticamente ligado isso daí é tipo não dá para discutir todo mundo acha isso tem gente que prefere as raiadas tem gente que prefere as de liga leve eu vou falar a verdade mano eu preferia desligar leve as pés de galinha porém em algumas cores a pés de galinha ela deixa a moto muito apagada que nem foi o que aconteceu na minha moto eu coloquei as pés de galinha aí o azul com o o preto eu acabei achando que a moto ficou muito apagada tá ligado aí eu resolvi colocar de novo aí as raiadas para dar um destaque né para o cromo dar mais um brilho mas ela sendo pé de galinha ela tem o freio a disco né mano que é composto aí na fã e na titã né já a start que ela não tem essas pés de galinha ela é freio a lona mano nas duas rodas certo tanto na dianteira como na traseira mano ela é freio a lona e com isso o pessoal fala que o freio da start não é muito bom e eu concordo tá ligado porque o freio a disco na hora que você mano trisca ali no freio ele já tá parando tá ligado o da start ó ó ele demora um pouquinho tá ligado então você tem que ficar ligeiro para ir reduzindo ela tá ligado ó tá vendo você tem que ficar ligeiro sempre para você ir reduzir é tipo reduzir ela quando precisar mano alguém me fechou reduz e freio tá ligado tem que criar esse reflexo e deixa eu ver mais o que o tanque da fã e da titã é maior certo é o mesmo tanque da fã e da titã mas ele é maior do que o da start cabe mais gasolina a start ela não é flex certo a start ela é só gasolina a fã e a titã é gasolina e álcool certo elas são flex deixa eu ver mais o que tem de diferença combi brake tem nas três motos certo que é aquele freio que você pisa no dianteiro no traseiro e o dianteiro freia também certo e basicamente é isso mano a diferença que tem na da fã para todo mundo que me pergunta eu falo a diferença da start para as outras é que a start ela não tem as cara é tipo é carenagem tá ligado e a start ela não tem as pé de galinha não tem esse sensor de marcha lenta aí que eu falei para vocês aí ela às vezes ela fica morrendo de manhãzinha e ela não é flex mano mas tirando isso ela é uma 160 normal anda do mesmo jeito tá ligado já a fã e a titã elas são flex elas têm as pé de galinha tem o freio a disco deixa eu ver mais o que e tem esse sensor de marcha lenta que aí evita da moto ficar morrendo de manhã tá ligado não que a start fique morrendo toda hora né igual falei para vocês depois que se regula já era certo nossa aconteceu uma tragédia ali embaixo hein mas enfim rapaziada essa é a diferença aí das três motos tá ligado é que não dá para mim pegar tipo e colocar as três uma do lado da outra para comparar mas eu vou tentar deixar uma foto para vocês ver como a fã e a titã elas são bem parecidas só vai mudar a as carenagens certo as carenagens e alguns adesivos e a start ela é a mais diferente de todas né que ela tem as raiadas enfim porém ela é mais basiquinha tá ligado que nem eu falei tem gente que gosta das das raiadas tem gente que gosta das pés de galinha então tem gente que vai olhar a start vai falar nossa é bem mais da hora pá isso daí é questão de gosto mas a fã e a titã as duas tem as pés de galinha pá e a única coisa que diferencia uma da outra é as carenagens beleza as duas as duas a fã e a titã tem o mesmo desempenho enfim é tudo igual rapaz teve uma batida feia aqui ó tá maluco o outro lá da frente envolveu nesse daqui pá nossa eu não sei não se tá interditado assim é porque deu uma bosta grande hein cacetar um poste ali isso provavelmente foi assim ó aquele ali se levou a pior e aquele ali amassou só um pouco embaçado né o bagulho é doido certo rapaziada mas é isso mano ó Eric qual você acha que compensa mais mano a fã a start ou a titã rapaziada eu vou ser sincero mano é questão de gosto e de poder mano não dá para mim falar a compensa mais pegar a start sendo que você tem dinheiro para pegar uma titã tá ligado que é completona pá é a mais bonita das três tipo entre aspas né mano é o que eu falei gosto é gosto mas a mais bonita entre aspas né a mais completona pá é a que a ronda dá mais atenção tá ligado é a titã se você não tem um dinheiro bacana assim para comprar a titã e quer comprar uma moto completa compra a fã certo que ela não tem as carenagens da da titã ela não é tão completa assim de carenagem mas ela tem as mesmas coisas que tem na titã certo as mesmas coisas que tem na titã tem na fã certo porém vai mudar as carenagens aí mano se você quiser você comprar fã mais para frente quando você tiver com poder aquisitivo melhor vai lá compra as carenagens da titã certo que paralelas aí mano paralelas não é usada roubada enfim é paralela é uma empresa que fabrica porém não é original certo você vai gastar aí uns setecentos oitocentos reais montando certo comprando as asas da titã e a lateral certa tampa lateral entendeu vai gastar aí uns setecentos chutando alto aí eu acho mano não chega oitocentos não setecentos conta entendeu rapaziada já start é o que eu falei é as rodas raiadas não é flex só é gasolina não tem um sensor de marcha lenta mas é uma cento e sessenta também mano vai chegar onde as outras chegam e se pá até mais rápido porque ela corta o vento entendeu rapaziada aí mano tipo qual que eu preferi tá ligado qual foi o o bagulho assim que fez eu comprar uma start eu já tive uma start porém ela era montada titã que foi a minha primeira moto a vermelha ela era montada titã totalmente tá ligado aí pá então considera que eu já tive uma titã aí eu já tive uma fan que é tipo as carenagens é um pouco inferior a titã mas é as mesmas coisas certo então tipo em questão assim das coisas que tem na moto já tem experiência porque na fan e na titã é iguais né só muda as carenagens aí as carenagens da fan pá mais curtinha tal mais compactinha tal enfim aí agora mano eu falei mano eu já tive fan já tive titã agora tá faltando ter uma start né mano que é uma start start mesmo as rodas raiadinha pá bonitinha tanquezinho menor tudo bonitinho entendeu mas foi por isso que eu resolvi comprar aí a start mano e o pessoal fala também que a start é melhor para o grau e é verdade mano ela é bem mais leve para os graus o tanque dela é mais compacto enfim mano e ela anda mais né é uma motinha da hora de ter aí mano falar a verdade esses pontos negativos que tem nela aí que eu falei que é da macha lenta enfim às vezes nem faz diferença tá ligado eu mesmo nem percebo mano hoje tava meio que um friozinho hoje demorou um pouquinho para ela pegar na verdade ela um pouquinho para ela manter porque você liga ela aí ela não mantém tá ligado você tem que ficar acelerando só um pouquinho só até ela esquentar tipo uns 30 segundinho 20 segundinho tá ligado mas é uma moto boa também a fan e a titã também são umas motos boas as três são 160 as três vão bater ali 142, 143 por hora certo fan e titã são flex e a start é só gasolina entenderam rapaziada então é isso mano vídeozão simples aí só explicando a diferença das três aí para quem tem dúvida em qual comprar certo e é isso mano eu vou ficando por aqui fazer essa entrega aqui e continuando os trampos tamo junto rapaziada fica todo mundo com Deus eu fui foi que vai ser eu cuz